Olá, bem-vindos a bordo. Durante 2009, apresentaremos os bastidores da TAM e as curiosidades de cada etapa do seu voo. Como tudo na TAM acontece com muito treinamento, começaremos pela Academia de Serviços Olinha Dolfo Amado. É aqui que se realizam o treinamento e a reciclagem de boa parte de nossas equipes. Hoje, acompanharemos essa turma que está fazendo uso de serviço da superclasse dos A320 para os voos na América Latina. Perfeito entendimento do cardápio, cílimonial de vinhos, tratamento especial para os passageiros, são alguns dos temas abordados nessas aulas. Aqui na TAM, cada detalhe é treinado em solvo para que tudo saia perfeito em voo. Muito obrigado pela atenção e tenha um tom de um bom voo. Senhoras e senhores passageiros, vamos iniciar o voo dentro de instante. Enquanto isso, pedimos a sua atenção para algumas informações sobre segurança. Acomode a bagagem de mão no compartimento acima de sua poltrona ou embaixo do assento. Respeite o aviso de atar os cintos e mantenha-os atados durante todo o tempo. Retorne o imposto da poltrona para a posição vertical. Verifique se sua bezinha de refeições está travada e respeite o aviso de não fumar. Informamos que os toaletes estão equipados com detectores de fumança. Não é permitido o uso de equipamentos eletrônicos portáteis que possuam tecnologia de transmissão sem fio, como controle remoto e mouse sem fio. Durante o procedimento de decolagem em pouso, todos os equipamentos eletrônicos deverão estar desligados. O uso de telefones celulares é permitido apenas quando a aeronave estiver em solo com portas abertas, devendo permanecer desligados durante o voo. Não obstrua as saídas de emergência com bagagens. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente à sua frente. Puxe uma das máscaras para liberar o oxigênio. Coloque-a sobre o nariz e a boca. Ajuste o elástico em volta da cabeça e respire normalmente. Se houver uma criança ao seu lado, coloque a máscara primeiro em você e depois na criança. Em caso de pouso na água, lembramos que seu acento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e junto às saídas de emergência. Localize e identifique a saída mais próxima de seu acento. Informações adicionais estão contidas nos cartões localizados nos bolsões. Agradecemos pela atenção e tenham todos uma ótima viagem.